Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Olá, 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 olá How dare you? Lego Feel how the planets become one It's like a drum to the same rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle In Rio de Apolo play like we dance Only today, there's no tomorrow Leave all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth or dick, can you feel it? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la How dare you? Lego Lego You have arrived, it's the place No more doubts, the time is coming You'll have a planet, speak on one Like a drum, destiny is calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, and now you know it Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth or dick, can you feel it? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Is it true that you want it? Then act like you mean it The whole world is watching It's truth or dare, can you feel it? It's truth or dare, can you feel it? LEGOS 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 ELEGOS LEGOS SABEMAS SABEMAS Casolina, ela me usa a gasolina, sabe a gasolina, sabe a gasolina, sabe a gasolina, sabe a gasolina. Ela perde na culpina, não discrimina, não se atende em um parque de marquesina, se aciclada até a palestina, luta também que até a sombra lhe combina, asesina, me domina, angueia de carro, motor, limousina, lena a chapa de adrenalina, ponte un chave que toma en la cocina, já me gusta a gasolina, sabe a gasolina, encanta a gasolina, sabe a gasolina, me gusta a gasolina, dá-me a gasolina, eu tenho a gasolina, E agora é para baixo, agora é para baixo, não me diga, mentirosa, você sabe mais que ninguém que tu és louco, agora baila e quítate a roupa, de Puerto Rico, Cuba, Cuba, até a Yuma, todas as mulheres, eu tenho essa gasolina que te gusta, desculpe de teu marido e desculpe, deixa a entrega, trae a amiga tua e ela, revenda para ela, desculpe, deixa, no juego pa' los niños de la escuelas, se lo tienes, a capelá, enséñame, no tengas pena, mira, I'm gonna tell you one more time, yo te doy la gasolina. Vamos lá. . 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 Gata no pareja